Tá em paz, em nome de Jesus Vamos fechar então pra essa festa santa aí, vem Comigo assim ó Vamos sair daqui cantando irmão Que delícia Você vai chegar pra sua casa segurando na mão de Deus Que delícia Quem sabe vai cantando pra casa assim ó Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segurar na mão de Deus E o que? Oh que delícia Se a jornada dessa vida Quiserem te sufocar Segurar na mão de Deus E vai Vem comigo, vem mano Segurar na mão de Deus Segurar na mão de Deus Pois ela Ela se sustentará No swing, vai mano querido Não tem mais Segue adiante E não olhe em dor Para atrasar Segurar na mão de Deus Eu gosto disso Eu gosto disso, eu gosto disso E vai Vem comigo Se a jornada É pesada E te cansas A caminhada Segurar na mão de Deus 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 Pois ela, só ela Ela te sustentará Não tem mais Segue adiante E não olhe em dor Para atrasar É mais segura Na mão de Deus E vai Vou estar com vocês aí Era só um minutinho O Espírito Do Senhor Sempre te Revestirá Acredita nisso Mas não acredita Segurar na mão de Deus E vai Jesus Cristo Prometeu Que jamais Te deixará Vem Segurar na mão de Deus E vai E os abençoados Cantão Segurar na mão de Deus Segurar sim Na mão de Deus Pois ela, só ela Ela se sustentará Não tem mais Segue adiante Não olhe em dor Para atrasar É mais segura Na mão de Deus E vai Segurar na mão de Deus E vai Segurar na mão de Deus E o quê? E vai Glória a Deus Glória a Deus